Há tanta coisa que eu nem sei Mas algo me parece intrigante Que somos forças conflitantes Força fraca, força forte E a forte é dominante Força, age sem pedir vez E místico como eu sou Convicto eu vou Mas a força não me deixa em paz Renuncio, mas acabo indo atrás Renasci tantas vezes Que a razão muda e me parece em vão Cada martelada desconstrói meu chão No fundo do poço, tô mais um empurrão Subindo de novo, sempre me tornando mais forte Como é bom te exercer Força! Não tem limite nem outra Outra ideia que sua martelada não possa desconstruir tudo outra vez Faz meu instinto florescer Da razão a fraqueza da força à natureza Que me presenteia com marteladas na minha cabeça Será uma absoluta verdade Ou apenas uma ilusão Num mundo de ludicidade E místico como eu sou Convicto eu vou Mas a força não me deixa em paz Renuncio, mas acabo indo atrás Renasci tantas vezes Que a razão muda e me parece em vão Cada martelada desconstrói meu chão No fundo do poço, tô mais um empurrão Faz meu instinto florescer Da razão a fraqueza da força à natureza Que me presenteia com marteladas na minha cabeça Faz meu instinto florescer Da razão a fraqueza da força à natureza Que me presenteia com marteladas na minha cabeça Da razão a fraqueza da força à natureza Da razão a fraqueza da força à natureza